E aí, galera, que se traga! Esse foi o máximo de suspense que a gente conseguiu fazer agora pro começo de vídeo. É, eu acho que só a cara da Lorena já resolveu tudo o suspense que eu queria fazer. Por que, mano? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Como vocês já viram no título já, eu não sei porque eu repito toda vez isso. Sempre eu repito, sempre que você já viu no título. Ele fez um saco, ele já viu. Se ele leu ali, ficou no vídeo pra poder ver, ele já está esperando... E eu tenho que falar de novo por que. Porque, mas eu... Mentira. Hoje, mano, simplesmente a gente vai ver uns vídeos mais aterrorizantes do TikTok. Que você não pode ver quando você tiver a noite ou a qualquer hora do dia. Porque senão você vai cagar de medo. Eu tô com medo, gente. Por que? Já vi, sabe, ali um pedacinho? Já tô com medo. Mas tem muito mais pra ela por ver, né? Eu não dormi, eu vou levando a vir com você. Eu não, você chuta. Mano, ela parece um lutador de boxe. Ela pega você dormindo. E a pessoa tá só que mó... Eu já me preparei já, já foi lá no banheiro, caguei. Então eu não vou ter mais cocô pra soltar aqui nesse vídeo. Então eu vou assustar... Aí eu não vou cagar porque eu dei bosta pronta. Tem uma música que fala que estrume é meu perfume. Estrume é meu perfume? Estrume é bosta. Por quê? Passa bosta como perfume? A Lorena, ela acha que ela tem uma pasta de dente de bosta. Porque ela é uma bocadinha. Ela já tem um bapho de coconnasio. Mas é isso, mano. Se você também tá preparado pra tomar susto. Ou se você é forte pra tomar susto, eu não sei. Aí você deixa nos comentários o que você é. Se você é forte pra susto ou se você não é forte pra susto, assim. Eu me considero mais ou menos. Eu sou meio cagão pra isso. Não sei o que, Lorena. Uma borradinha eles vai dar. Você, Lorena, você se considera super fácil de ser assustada? Super fácil de assustar. É, porque é mesmo. Você faz... Assusta. Tá vendo, gente? Isso não foi planejado. Então, se você tá preparado, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Desculpa. Compartilha pra todo mundo esse vídeo. Deixe seu like também. Segue a gente no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. E também tá no primeiro link na descrição, mano. No meio dela. Segue a gente aí, cara. Porque nós somos muito idiotes nisso no nosso Instagram. Lá não tem medo, viu? Lá é só coisa idiota mesmo. Medo é só aqui mesmo nesse vídeo. Que eu tô com medo de ver a Barbie já. Gente, tem um povo fazendo figurinha com a nossa cara. Sim. Tem muita figurinha com a nossa cara já. Então vai, mano. Eu peguei o celular da minha irmã. Que aqui tem vários tiktoks. Mano, tiktok eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, tá fazendo esse trem, né? Então eu peguei vários videozinhos aqui. Assustadores. E vocês vão acompanhar com a gente. Então vai, galera. Para o primeiro vídeo assustador. Tá preparado, Lorena? Não. Eu também não. Mas vem que tava esse vídeo. Então vai, vai. Eu não entendi nada. Essa mulher, ela quis mostrar esse dente sujo dela. É verdade. E eu acho que tá com frio. Tá assim, ó. Tá com frio. Dá pra tremer na boca dela. Vê lá. Tem probleminha. Gente, o primeiro vídeo, então, passou no teste. Porque não me assustou nada isso. Tem que ser muito mágico que eu poderia me assustar, galera. Você não tá entendendo. Então vai, vamos ver se tem alguma coisa que fica assustada aqui. Tá cedo. Ah, essa é uma vinhinha. Olha lá, olha lá. É fantasma bom, cego. Olha lá. Ah, saiu pela porta. Me diz que fantasma. Ou você viu algum fantasma que pra entrar na casa ou pra sair da casa, ele entrou pela porta. Simples. Tinha que abrir a porta. Eu não sei. Isso aí não é assustador. É medo, assim, sabe? É assustador pra quem tá passando aquilo ali. Mas quem tá vendo assim, ó. Ah, não, gente. Quem é esse? Mas que videozinhos menos assustadores são esses? Né? Então vai, vai, vai. Assusta mesmo. Vamos ver. Vamos ver se tem assustador mesmo. Vai. Vai, querida. Por quê? Eu vi um oi e fosse um hello mais tipo... Não, foi um... Hello. Que bosta, que bosta. Que bosta é isso? Eu fiquei com medo. É, você. Você foi assim. Só te assustei. Produção, né? Produção. Não dá, gente. Não dá. É. É. Não vai assustar. Acho que meu vídeo diz de medo. E a gente... Não tem medo. Não tem medo. Então vai para o próximo, mano. Aqui tá em inglês. Então eu não sei, ó. Vamos ver. Eu vou... Então vai. Traduz aí pra nós, Lorena. Vamos ver. É. Didi Agoste Justi Savities Girls Leaf. Entenderam? Espera aí. Eu acho que eu entendi. O fantasma justificou o salvamento das garotas vivas. O Antônio, ele só pegou ali e leu ali, tipo, tá just, então just, justificar. É. Aí ele falou justificar. É bem tempo. Mas gente, é alguma coisa assim de salvar a vida da garota ali. Viva. Salvar a vida dela, sei lá. Salvar a vida da... O fantasma. Ai, a menininha ali. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É. O que é? É a montagem. Ó. Ó. Olha pra minha face. Olha pra essa cara aqui, linda, esbelta, bela, maravilhosa, que todos os mundos amam. Cadê? Tô vendo. Aqui ó. Essa aqui que vocês estão vendo aqui na frente. Aqui ó. Eu aqui, vocês, vocês e eu. E me fala se isso é assustador, parça. Mano, não. Isso foi montagem. Super montagem. Que pareceu um flash ali. Você não sabe? Eu acho que a gente não tá vendo coisa de assustador. A gente tá vendo super herói. Porque apareceu um flash do nada. Um flash, olha lá. Ó, 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 ó. Vamo lá. Tchuuu. Vamo lá. Gente. Gente, me assuste mais. Se esforce mais, TikTok, para meter medo no Vantier e na Lorena. Ah, é? Essa aqui é a garota Annabelle. Como vocês podem ver. Olha a boneca. Ai! Ela se mexeu. Ela se mexeu. Ela caiu o dedo de cara com o vidro. Ela é burra. Ela é burra. Ah, eu acho que eu entendi. Isso é um brinquedo que tá ali pra fazer as pessoas se assustarem. Falei mais uma vez. Só quem tá ali que vai se assustar. Não quem tá vendo. Quem tá vendo assim, ó. A boneca bateu o coco no vidro. Né? Tá com dor de cabeça agora. Música Ó, pera aí que tem balanço. São muito assustadores, né? Balanço e noite. Tem um homem ali atrás do tronco. Pô, você acabou com a surpresa. É? Mas a gente não sabe o que pode fazer aquele homem. Vamos ver, vamos ver. Mas realmente tem um homem ali atrás, né? Quer ver? O balanço vai começar. Ah! Ah, não. Isso não ia dar medo. Ah, ó gente. Isso tá de palhaçada com a minha cara. Olha isso, eu vou repetir isso. Ó gente, o cara ali tá nitidamente atrás da árvore. Ô TikTok. Por quê? Ó. Porque o cara tá ali assim, ó. Balançando sozinho na noite. Nem tá balançando, tá parado. É. E do nada balança coisa ali e sai correndo. Ah, e quando balança coisa, balança coisa. Quando balança coisa, o cara também, ele muda de posição. Ou seja, eles param o vídeo, balançou e saiu correndo. Ai, eu vou passar susto em quem está assistindo TikTok. Nada a ver. Olha lá, vem mais uma vez, ó. O cara lá atrás, se escondendo. Ai, pum. O balanço se mexeu e ele tá se escondendo. E o outro, ó. Nem fingi. Nem fingi. Então vai. Próximo. Vamos ver, vamos ver. Ah, um beisebol normalzinho. Parece um bicho feio na tela. Nada lá. Que medo. Isso não... Gente, não. Decepcionado, gente. Decepcionado. Que medo. Então vamos para outro. Não, tô decepcionado. Tô decepcionado. Não, não assustei. Eu não caguei ainda. Eu tô sem cagada agora, ó. É, eu também. Eu também. Vai. Não sei o que é isso, mas... Vamos ver. Ó, é escuro como a luz. O poder de... É disso que eu tô falando. Puts, mano. Puts. Que que é isso? Que chihuahua do cão. Mano, olha pra ser uma bostinha, hein? Mas melhorou aqui agora. E aí, produção? Que que é a produção aqui, ó? A produção pegou os temas. Opa, Ars, você... O que é susto pra você? O que é... O que a pessoa fazer assim? A sua foto. A sua foto. A sua foto. Diorzinho, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Lorena. Que isso? Para, para. Para, para. Ai, querido. O que aconteceu? Ah, acho que tá! Eu quero assustar! Mano, a Nuno mandou a mãe! Achei que ele ia fazer, tá! Seguindo o cara assim, gente, sabe? Não. Decepcionado mais uma vez. Vamos continuar esse... Essas estranhas aqui, vai. Ah. Tá bom. Um cara ali do cabelinho bonitinho. Olha o boneca de novo, velho. O boneca de novo. A boneca. Ah, que bosta. Ai, sucessa! Ai, sucessa! Ai, sucessa! Ai, sucessa! Eu cagava. Certeza que isso aí é bosta. Certeza! Parça! A mesma coisa daqueles vídeos de janela, assim, de espelho de banheiro. Ah, não é verdade! Você vai lá, abre o espelho, pega passos de leite, faz com vários leites. Fecha o espelho! Aí tem o bicho. Sim. E isso dá medo do meu cabelo. Eu também. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Vai, eu quero medo. Ah, tá a porta. Minha porta tá aberta, sei lá o que. Você quer porta? Meu irmão já chegou de casa de trabalho. Minha filha é de Sevilla. Tá. No inglês não tem no inglês. Tá bom. Hello! Oi! Hello! Anybody in here? Tô na boca! Tô querendo saber o que vai acontecer aí, meu deus. Ai, medinho, hein. Medinho, hein. Vai pra mim na cama, vai mais alguém, hein, Lorena? Ai, não, 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 Lorena. Hello! Oi, gente, oi. Eu fiquei dando o olho pro espírito, não tô entendendo nada. O que que é, amor? Ai, ai, ai. Ai, meu deus, quer ver, ó. Ai, Lorena, 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 vai dar medo, Lorena. Ai, 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 ai. Eu vou gritar, eu vou gritar. Eu vou cagar, eu vou cagar. Eu vou cagar. Pera, pera, pera. Ó, espelho, espelho de novo, espelho. Pera, pera, pera. Pera, pera. Que casalinha. Pera, ai, ai, ai. Não tem nada. Pera aí, agora que vem o medo, pera aí. Se for só isso eu vou dar o rumo nesse celular. Eu me morri, eu me morri. Ah! 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 Ih, bosta! Bosta mesmo, porque eu fiz agora, aqui. Eu me caguei todo, parça. Nossa, ele é bem sustosinho, hein? É disso que eu tô falando Parabéns, meu toque É, deve ter uma coisa Vou ter que olhar minha câmera daqui a pouco Não, gente, chega, chega Tá bom disso, tá bom de assustar Dessa vez, gente, essa é o... Acho que... Deixa nos comentários aí qual foi o vídeo que você mais assustou Deu uma nota de 0 a 10 Do seu susto Se você assustou muito Coloca 10 Ou se foi um... Coloca 0 Tá bom Então é isso, galera Espero que você tenha gostado muito desse vídeo Não esquece do seu joia Se você gostou E seguir também a gente no Instagram Que tá aqui na descrição do vídeo A Lorena também tem TikTok, mano Você tem TikTok Segue ela no TikTok lá E vocês querem uma dica? Toma, banana Não sei o que eu dei Ai, gente Um vento isso Acho que eu fiz esforço assim pra falar Toma, banana Não quer saudável Não quer morar mais Não vou morrer Eu não sei que a Lorena Paint É visual O 100% da Lorena é o nosso coronavírus Corona Paint E tchau Música 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 Obrigado.